Ovo de moto e veículo impedido por cão adestrado em show demonstrativo no Colégio São José Foi fofo É, mas estava com medo do cachorro Vamos roubar a moça ali E que ração que é? É a dona de foco É para filhote É a dona de foco 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 Animal hein Aquela parte em que o cachorro pula no motoqueiro Agarra no braço dele Não teve pra ninguém não Então já sabe Furto de veículo e moto O cão adestrado pode bloquear o assaltante Fique atento Deixe seu comentário Partilhe Veja mais filmes sobre treinamento de cães Eu particularmente gostei muito Foi da parte em que o cão entrou pela janela E pegou o meliante Na tentativa de roubar a viatura Aquela cena foi engraçada Queria estar mais perto Pena que eu estava num ângulo muito longe E pelas fotos vocês podem ver O cão é super dócil Tirando a parte em que ele está lá Prendendo os humilhantes Ele está lá com as crianças Brinca com as crianças Deixa as crianças passarem a mão Agarrarem ele Você vê que é muito adestrado o cão E eu gostaria que vocês deixassem seu like Aqui no vídeo Comentassem Partilhasse com os amigos Explorassem o nosso canal Que ele é feito para vocês Eu sei que não é um vídeo profissional Aqui é tudo amador Eu faço pelo prazer de gravar Então escreve aí Joinha Por favor Um grande abraço meus amigos E até o nosso próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau